Meus amigos do Bauru Business, aqui está ao meu lado o dono da noite, João Cabreira. Você está bom, João? Tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Beleza. O João Cabreira, que quem vive a noite bauruense conhece há muito tempo. Você é de Bauru, João? Não, eu sou de Borebi, mas eu recebi o título de cidadão bauruense. É, agora então é cidadão bauruense. Eu sou cidadão bauruense. Você está aqui há quanto tempo na cidade? Ah, eu vim para cá com um ano de idade, então eu estou há 50 anos. Então é bauruense. É bauruense. Você começou a sua vida profissional em banco, você trabalhava em banco, não é isso? Isso, eu trabalhei em vôleibol, depois fui trabalhar em banco e comecei a montar um bar, porque fui visitar meu irmão, vi um bar legal em Londrina, que ele fazia a faculdade de medicina lá, daí comecei, falei, vou montar um barzinho desse aí. E peguei gosto, 33 anos aí na noite. Então, a primeira casa qual foi? O Zanzibar. O Zanzibar. É isso. Que ano foi isso? Foi em 83. O Zanzibar, o que acontecia no Zanzibar? Era um barzinho. Era um bar, é, parecido com o samba, era música ao vivo, só que não tinha, naquela época não tinha portaria, não tinha nada, era tudo aberto, né? A mais famosa foi o Camarim. É, tem o Camarim, o Tequila, né? O Camarim tem mais história, né? Mas tem bastante casa legal, teve a gente aqui, ouviu uma galena que mudou um pouco do conceito da noite, que eram vários ambientes num lugar só. Eu me lembro muito do Camarim, até porque moria de perto, via o agito que era, o número de pessoas que frequentavam e que curtiam o Camarim, era uma coisa louca. Você fazia uma festa lá, você teve até que passar para o Bauru o tênis público e não cabia, como é que foi? É, era uma coisa das repúblicas, né? Tomou uma proporção que o Camarim era para 600 pessoas aí, fechou a porta do tênis, para você ter uma ideia. Nossa. Então é, mas o Camarim abria aqui, você sabe, tudo, sabe? Ela foi muito tempo. Ô João, você teve alguma casa noturna aqui na região de Bauru? Na região não, eu tive uma em Campo Grande e na praia, né, que é o bairro francês, e na praia da Cocônia, que é entre Caraguai e Ubatuba. Era o mesmo estilo? É, bairro com música, cerveja e porções. As casas noturnas têm uma vida útil, pelo menos no passado eu tinha uma vida útil de seis a oito meses, continua a mesma coisa? Depende do segmento, mas hoje aumentou um pouco mais, mas depende do segmento que você vai na noite e ali, é esse tempo aí, oito meses, um ano. Porque normalmente as casas noturnas agora mudam de nome. Antigamente só montavam uma parede aqui, uma coisinha ali, não é? É, porque aquilo que eu falei, noite é igual carnaval, né? Todo ano tem que ter um enredo diferente, então você tem que estar atualizado aí. Atualizado. Mas tem que ter o sampa já um negócio que já vai mais, mais, mais longigo, né? Mais, mais tempo. Pois é, você que chegou no sampa. O sampa é uma casa noturna que pegou em Bauru, não é? Pegou. A proposta é legal, né? Uma forma diferente, o horário é diferente. A gente abre às seis, às duas acabou, então mudou o horário da balada, então a pessoa tem um pouco mais de qualidade de vida, né? Aí você sai da uma boate sete horas da manhã e as duas. Eu vi uma notícia que você postou na internet que vem aí o sampa, o sampa retrô. Ah, o sampa retrô, é, tá pronto já, mais uns 20 dias nós estamos inaugurando. Eu vou contar com você lá. Onde vai ser? Lógico? É, é na esquina do sampa, emenda por trás até. Ah, é? Tem uma ligação por trás. É, para maiores de 30 anos, é tipo uma réplica do camarim mesmo, entendeu? É um negócio que só vai rolar, são 70, 80 e 90 no março. Nossa, e o povo tá adorando, né? Tá, tá curtindo. Eu vi lá pelas curtidas, quatrocentas e pouca quando eu entrei. É, em duas, três horas. Olha que coisa legal. É legal, tá legal a expectativa. Você vai chamar o Valdir para ser o... Tem, vou chamar o Valdir, vai ter bandas, vai ter assim, sempre o... O Valdir é o operador de som do camarim. É, tem o Teru também que faz um som legal. Tem bastante gente hoje que tá no município. Vai ser legal, vai ser um remember mesmo. Você já teve quantas casas noturnas aqui em Bauru? Aqui, né, eu tive acho que 18 casas noturnas. 18, você lembra o nome delas, não? Ah, lembro, lembro. Fala, queremos ouvir. Nós começamos, tem o Zanzibar, tem o Camarim, tem o Bairro Francês, tem a Cachissaria do João, tem a Maria Bonita, tem o Carne, tem o Stage, Bangalô, Havana, Vila Madalena, Santa Madalena, um Sampa, aí vai. Puxa vida, que memória, né? Porque eu não lembrarei a minha etária. Eu tenho um monte de interrogação lá no meu escritório, tô acabando de encher. Aqueles quadrinhos. Tem os quadros das datas certas, falta quatro pra dar, fechar o quadro. Mas essa história, voltando no Sampa Retro, faltava em Bauru, né? Eu acho que falta, o pessoal tá um pouco perdido, né? Essa parte de pessoal mais velho aí, que gosta de... E vai ter porções diferenciadas, vai ser um negócio mais legal, né? É mais... Bem mais íntimo, assim, né? Você inaugurou o Sampa lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. Isso, o Sampa. Eu tava vendo o vídeo, os amigos estão vendo aí agora, que realmente o clima público que vai lá no Sampa em Rio Preto é o mesmo estilo. É o mesmo, porque nós estamos levando as bandas daqui pra tocar lá. Então, o mesmo que o que faz o público é a atração, né? E, então, é... As bandas que estão procurando aqui, nós estamos colocando lá, tá? Mas, assim, foi assim... Explodiu, graças a Deus. Tá bombando lá, tá muito legal. Sampa, é uma franquia ou você que monta? Então, o de Rio Preto é nosso. Mas eu já vendia... Mas é, tô terminando de formatar a franquia, já até vendi uma pra Londrina. O Miguel da Maratona comprou uma franquia pra Londrina. Já começou a obra, já, mais três meses que eu não vendo. Mas é uma franquia. Só tô terminando de formatar, mas... Vendi pro lugar, porque ele é amigo, fiz um contato por fora aí, mas é... Já é franquia. Que bom, que bom. É coisa de embalo, que nasceu aqui em Bauru e indo pra fora, né? Exportando aí, pra outro estado já. Você tem mais alguma casa noturna pra inaugurar aqui em Bauru? É, tem o retrô, né, que você citou. Tem o Santa Madalena, que mais uns 20 dias depois de inaugurar o retrô. Aí, pensei que o retrô era ali no Santa Madalena. Não, não, bem do lado do Sampa mesmo. Sim, sim. Daí o Santa é outra proposta, que é a proposta antiga. É um mês depois de inaugurar o retrô. E Londrina, que é uns três meses aí pra inaugurar. Você pegou essa coisa de ter uma casa em alta, né? Em auge. E uma reformando. Continua assim? Continua, né? Você fica na... Vim com a novidade. Tem que vir com a novidade. E é legal parar um pouco e se começar a outra, né? É, é legal. Tá bom. As pessoas gostam, o público gosta, né? Porque sempre 80% é o mesmo público, sempre. Porque 20% é o flutuante que tá em boa luta, passando, vai de vez em quando. Então, a pessoa cansa também, né? O Brasil está passando por uma fase muito difícil, muito complicada. Você acha que isso demora, já vai acabar rapidinho? Ah, eu acho que acaba agora, né? Eu acho que já chegou assim no... No fundo do barulho. No fundo do barulho. No fundo do barulho, por baixo, já. E a gente tem que acreditar que vai melhorar. Tem que melhorar, né? Senão não estaria também abrindo o carro. Tem que acreditar e tem que melhorar. Claro. Eu acredito que sim, né? Porque não tem... O Brasil é um país muito bom. Tem que sair dessa aí. Não tem como ficar. Nós estamos realizando essas entrevistas do Boro Business em comemoração aos 10 anos da Vipilar. E gostaria que você desse uma dica para empresários que estão pensando em montar novos negócios aqui na cidade de Bauru. É, tem que fazer... Eu acho que hoje a primeira coisa é fazer um estudo, um bom estudo de mercado, né? E tudo que você faz com o pé no chão e gostando do que faz, eu acho que não tem como dar errado. Você acha que estudo de mercado é... Tem que fazer, né? Não adianta você montar... É a mesma coisa se você queira montar um forró no treino. É um negócio... Então você tem que saber o que você vai fazer, o teu público. Dá um tiro certo. É preciso, hoje precisa, né? O Sampa Retro já é um tiro certo, né? Ah, é porque tem esse público, né? É o mesmo público do Camarim. É o público nosso, né, cara? Então tenha... Boa sorte, viu? Muito obrigado por vir aqui. Obrigado, amém. Foi um prazer. Sempre um prazer estar aqui com você. Que bom. O Bauru Business está comemorando os 10 anos da Vipilar e tem o apoio da StarLead. É um conceito de negócios que busca interagir com empresários da nossa cidade, que acreditam no que faz e que tem um foco e objetivo no crescimento de Bauru. Existe uma razão para você acreditar em nossa cidade. E o Bauru Business tem como objetivo contribuir com você que deseja iniciar um negócio. E aí Tchau, tchau.